É refeição muito mais prazerosa, não é? É mais saborosa. Nada de ter a ideia de que montar uma mesa poxa, frescura, é muito caro, coisa de gente beixa. Ai, não é nem nada especial. Pra quê? Não, todo dia é especial. Vale pro dia a dia, sim. Mas aí, quando chegam as datas especiais, por exemplo, no Natal, é hora só de você caprichar um pouco mais, né? Os jantares comemorativos, a gente dá um upgrade ainda maior. Então, pra montar a mesa, gente, é como demonstrar carinho, né? Acolhimento com os convidados. Você vai dizer assim, olha, eu pensei, além do alimento, em te acolher aqui na nossa mesa. E com a chegada desse período natalino, a ceia é o momento que pede mesmo essa mesa poxa. E aí, a gente convidou uma apaixonada por mesa poxa, que é a Graciana Guimarães. Vem pra cá, Graciana. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. E a gente tava conversando antes do programa começar, a Graciana, ela é estudante de design de interiores. E aí, Graciana, muitas vezes as pessoas, ah, mas é porque eu não entendo. Não, mas a internet é uma ferramenta enorme pra te dar tudo com você fazer, não é assim? Isso. Não só... Foi assim que você se interessou também por mesa? Não. Foi como? A mesa posta, pra mim, tem uma memória muito afetiva, né? Minha mãe gostava de fazer a mesa posta. Ai, que bacana. Então, assim, a gente participava realmente aos domingos daquela mesa, entendeu? Não era uma mesa tão imponente como as pessoas fazem hoje, mas tem aquele sentimento de família. Não, um sentimento de organização, não tá? Não, de família, sabe? De se encontrar, de se interagir. Então, a gente colocava o melhor prato pra os domingos e aí começou a minha paixão pela mesa posta e eu acho que não precisa de muito dinheiro. É isso. A gente vai desconstruir ao vivo aqui no Com Você essa ideia de que muita gente tem que precisa de muita grana pra fazer a mesa posta. Não. Graciana tava me contando. Primeiro, dá pra fazer a mesa posta com aquele que a gente tem em casa, não dá? Dá. Dá sim. E a proposta que eu trouxe pra cá foi desconstruir o PG, né? O porta-guardanapo. Isso, que todo mundo diz assim, eu não tenho porta-guardanapo, então não fica bonito. Ó, aqui você tem o porta-guardanapo. Ó como ela preparou aqui, conta, Gracia. É, o porta-guardanapo, esse aqui eu faço com caninho de PVC, né? Você compra, eu acho que 20 centavos. Esse porta-guardanapo, ao todo, ficou menos de 5 reais. Nossa, olha isso, bem baratinho. Mas se você não tá com tempo de fazer, nem tem habilidade, não é por esse motivo que você não vai montar. De maneira alguma. Qual é a proposta de usar o guardanapo? Então, eu coloquei ele aqui, né? Eu coloquei o guardanapo sobreposto, né? Em cima do prato de sobremesa. Certo. Aí coloquei o galhinho que eu comprei de 3,50. A gente tava falando sobre valores. Ela vai contar o que ela trouxe pra cá e quanto custou. Olha esse arranjo aqui, essa decoração, 3,50. 3,50. Vai no centro e faz aquela garimpada, né, gente? Então, esse porta-vela... Quanto custou? 2,99. Não, gente, para. E essa vela aqui é aquela vela de mentirinha, de LED, né? De LED, de LED. Ou seja... Que você compra 6, ficou mais ou menos 6, 7,99. Ou seja, dá 1 real e pouquinho pra cada item. E que fica super lindo. E que isso aqui, gente, vai durar não é só no Natal, não. Se você for zelosa, guardar tudo direitinho. É uma vida, né? Isso. Pratos. Sim. Aí eu fui também... Às vezes a gente só tem uma estampada, que aí às vezes não dá certo. Eu dou dica o seguinte. Se você quer começar a fazer mesa posta, aposte no branco. Certo. Uma louça branca dá com todo o guardanapo, com toda a cor de suplá. Então, assim, aposte no prato branco. Quanto gostou do seu prato? 6,99. Não acredito. 6,99 o maior? O maior. E o de sobremesa? 3,99. Gente do céu. Olha, ela é danada na hora de escolher tudo, viu? E outra coisa que ela estava me contando, Fernandinha, às vezes a gente tem as coisas até da árvore do ano anterior. E aí eu jogo fora. Ou deixa lá jogado na sacola pra ver o que vai fazer no ano seguinte. E ela montou esse arranjo aqui com coisas que seriam jogadas fora ou até desperdiçadas, né? Eu faço muita árvore, né? Então, monto árvore. Isso aqui foi de uma amiga minha que ela ia jogar. Aí eu disse, de maneira alguma. Eu levei pra minha casa, peguei uma base de madeira, né? E coloquei. Só que o que eu fiz, o porta guardanapo, eu fui colocando aqui. Por quê? Eu vou reaproveitar isso aqui pra outra coisa. Olha que legal. Agora, a Graciana Desiria tá aqui comentando. Fernanda, aqui a gente tá com uma mesa pra duas pessoas. Mas às vezes tem uma família maior e não cabe todo mundo na mesa, no jantar. Como fazer? Então, vamos lá. Quando é um serviço americano, né? Vamos lá. A gente coloca, empilha o prato. Pega aquela fita de cetim. Pode ser uma coisa bem simples. Faz um laçarote, né? Pega o garfo e a faca. Faz uns lacinhos. Já deixa organizadinho. Coloca tudo organizadinho, que fica super legal. Eu acho assim, sabe, Fernanda? A principal personagem, não. A principal pessoa que tem que estar aqui é Jesus, né? Verdade. Então, quando a gente traz Jesus pra dentro da nossa casa, pra dentro da nossa ceia, porque ele é o aniversário de todo dia, né? Exatamente. Então, depois de Jesus é o amor, sabe? Você vai colocar uma taça. Não precisa ser uma taça de cristal. Essa é de vidro. Quanto custou essa taça? Essa taça custou R$ 8,99. Ó, gente, e são coisas que você vai usar não somente no Natal. Fora os arranjos, que tem uma finalidade específica. Você vai usar taça, prato, branco, pra esse porta velha, jantar romântico. Aí, criatividade de mim. É bailarina, né? São três andares. Aí, o que é que eu fiz? Eu diminui, coloquei aí. E eu trouxe... Muita gente não sabe o que é bailarina, deixa eu explicar. Sabe aqueles, esses suportes que vem três, que a gente coloca geralmente sobremesa? Ela diminuiu aqui, tirou um prato. No lugar de colocar o panetone, que seria de repente na caixa ou alguma coisa, você colocou aqui num desses pratos, né, Graciela? Aí, ó, tudo com aquele... R$ 13,50. Ah, ela tava me contando que isso aqui custou R$ 20,00, gente, ó. Show, show. Tem mais uma dica. Aí, eu quero colocar o prato maior, quero deixar ele com uma bailarina, né? Aí, o que é que eu fiz? Peguei um cat-size. Sim, coloca aqui. Tudo certo e nada errado. Você tá nas redes sociais como? Graciana Guimarães. Tem dois Ns, um N só? Não, é Graciana normal. Ah, tá aí, ó, na telinha. Graciana Guimarães. Você dá dica de mesa posta lá, Graciela? Mesa posta, é... Árvore. Árvore, de árvore, tudo, tudo, tudo pra melhorar a vida de todo mundo e todo mundo ter direito... Arrasou! De ter uma mesa posta. Exatamente. Como é o nome da sobrinha ali? Ana Leonisa. A Ana trouxe um panetone pra mim. Ó, Ana. Arrasa. Praga, pega o panetone da Ana que é lindo demais. Obrigada, viu, Graciana? Um beijo pra você. Obrigada. Eu adorei. A dica da mesa posta.